Bom, um dos meus vídeos mais tocantes, não é mesmo, Fabrício? Era justamente sobre isso, né? Por que não me faltou mais dinheiro, né? Um dos pontos mais importantes para mim foi ter dinheiro à vista, a todo momento. Eu tenho... sei lá quanto eu tenho... 500 mil eu tenho aqui, ó. Tenho 500 reais aqui. O que eu fazia no início, na minha trajetória, era pegar moedas de um real, não tem nenhuma aqui. Eu tinha um saquinho de moedas que eu colecionava e colocava na frente da minha mesa, assim. Porque não tinha muito dinheiro. Mas eu entendi o princípio por trás. É por isso que muitas pessoas dão certo tal técnica, porque elas aplicam a técnica com fé. Mas eu gosto sempre de explicar o porquê a técnica funciona. É por esse motivo que, às vezes, a simpatia para uma pessoa dá certo e para a outra não, né? E isso aqui não é simpatia. Isso aqui é apenas uma técnica que entra dentro daquilo que eu já discuti antes, sobre uma linguagem não verbal. Tudo que você absorve ao longo do seu dia, isso se torna o quê, Gamonal? Normal para você. Normal. Você se acostuma com a riqueza. Quanto mais você se acostuma com a riqueza, mais a riqueza se acostuma com você. É. E eu fazia um exercício. O Fabrício e o Gamonal vão falar o que eles fazem, tá? Mas eu vou te explicar o que eu fazia no início. Eu comecei com moedas de um real. Depois eu pegava, conforme eu fui crescendo, eu acho que eu passei depois de dois reais direto para cinquenta e depois para cem. Hoje eu não faço mais, tá? Porque eu não preciso. Hoje eu coloco na minha carteira. Enfim, daqui a pouco eles vão falar mais. Mas eu pegava notas de cem e colocava por vários cantos da minha casa. Colocava no banheiro, no espelho do meu banheiro. Colocava no meu escritório. Colocava na sala. Colocava na cozinha, na geladeira, né? Eu pendurava. Nos pontos principais onde você ia, toda vez que você chegava, ó, mais dinheiro. Ó, mais dinheiro. E olha que coisa interessante. Porque no início aquela nota me chamava a atenção. Passou um mês, dois meses no máximo, aquelas notas não me chamavam mais a atenção. E foi aí que eu comecei a pensar. Olha, não está mais me chamando a atenção. Então isso está se tornando normal. Então o que eu fiz? Pega a manha, gente. Pega a manha. Eu mudava de lugar as notas. Comecei a mudar. Antes eu colocava, por exemplo, na geladeira. Agora eu colocava em cima da pia. Colocava no... Vai lá no nosso banheiro do quarto, né? Eu não colocava mais lá. Colocava no espelho do nosso roupeiro. E assim eu fui mudando. Eu fui trocando de lugar para que a minha mente subconsciente se acostumasse com a ideia de... Uau! Para onde eu vou? Olha a mensagem que você está enviando para o universo. Para onde eu vou, eu vejo dinheiro. Perfeito. Fantástico. Mas eu não concordo muito com isso aí, não. Eu acho que isso aí não funciona, não. Acho bobeira essas pessoas que pegam dinheiro e ficam deixando para ver perto, sabe? Moedinha, por exemplo. Cara, isso é ridículo. Isso não funciona. Eu acho que não deveria ficar com essas coisas porque é bobeira, entendeu? Essas moedinhas aqui são de todos os países que eu já fui. Cada moeda é de um local. Deixa eu ver uma aqui. Aí tem... Essa daqui é de... É um euro. Olha que bonitinho. Não sei se dá para vocês verem. Um euro. Aí tem da Argentina, Paraguai, Espanha. Tem de tudo quanto é lugar aqui. Na América do Sul também. E eu faço, cara, exatamente isso. Só que eu nunca espalhei pela casa. Nunca tinha feito isso. Nunca tinha pensado nisso. Eu fico muito aqui no computador. Esse aqui é o meu ambiente. Gente, então eu deixo aqui... Sei lá, deve ter um zininho, tem as contas aqui. Deixo um monte de grana aqui. Tudo muito perto de mim. Para que eu olhe para aquilo. E é um dinheiro que eu não mexo. Eu não uso esse dinheiro. Esse dinheiro, ele sobra. Esse dinheiro está sempre aqui. Eu estou com o dinheiro no bolso de alguma coisa? Põe ele aqui. Porque é onde eu fico mais. Entendeu? Então ele sempre está aqui. Aqui tem essas moedas sempre perto. Ou seja, o dinheiro é tão abundante que eu tenho ali um passoco de dinheiro em cima do meu... da minha mesinha aqui, onde eu coloco. Então é algo que realmente você chega a um momento onde, no início, dependendo da pessoa, pode acontecer de te incomodar, tá? Presta bem atenção no paradigma. Gritando, falando, meu Deus, o dinheiro está ali e eu precisando de dinheiro. Mas lembre-se do seguinte, coloca o dinheiro ali e fala, esse dinheiro não é para eu gastar. É porque ele está sobrando. Minta para você até que isso se torne normal. E você vai perceber que você vai conseguir viver com outros dinheiros e fazendo grana e sem mexer naquilo ali. E essa bagunça, Misele? Queria mostrar. Esse aqui é o pacotinho. É o original, tá? As moedas também. Legal. Foi com esse aqui que eu comecei, gente. Que bacana. Eu colecionava aquelas moedas, sabe, das Olimpíadas, de R$1. Uma vez eu vendi... Depois eu não vendi mais. Eu vendi uma dessas aqui, uma moeda de R$1 por R$89. Por R$89. Mas eu gosto de ter essas moedas aqui. Eu tenho de alguns países também. Enfim. Mas esse aqui é o pacotinho que eu iniciei. Tá, gente? Só para mostrar para vocês. Uma coisa tão simples. Você vê que não precisa você ter um passoco de dinheiro. Você não precisa ter nota de 100. Você pode começar pequeno. O Nil... Você vê a abundância, como é que flui. Olha só. O Nil Benedicto está perguntando. Boa noite. Entrei na live há pouco. Alguém pode me indicar qual produto que eu posso adquirir agora, nesse instante? Tem três. Você pode escolher ainda. Olha a abundância, como é que flui na sua vida. Tem três produtos. Tem o meu livro. Tem o... Não é o curso, né? A comunidade lá do Fabrício, né? Que onde você vai aprender a se afiliar e já começar a fatorar dinheiro agora. E as reprogramações hipnóticas do Misael. Tá aí os links. Tem a descrição. Dentro deles todos têm. Tá? É só adquirir. Eu gosto de chegar e falar assim... O que eu quero comprar aqui? Eu quero uma coisa. Manda aqui. Eu gosto assim. Tá vendo? Pessoa que tem abundância na vida é fantástico. Eu lembrando disso, dessa questão aí do espalhar. Eu também... Eu nunca tive o hábito de espalhar, não. Mas uma coisa que eu aprendi que tem tudo a ver com isso aí que a gente está conversando é a questão do dinheiro na carteira, né? Inclusive, esse é o vídeo mais visualizado no meu canal. Está quase batendo um milhão. Acho que novecentos e poucos mil visualizações. Onde eu falo sobre isso, né? Que também, que entra, cara... Isso aqui, dependendo de como você vê, você pode achar que é crendice, que é... Enfim. Simpatia. Simpatia, qualquer coisa do tipo. Mas, gente... Se você não entender... Se você achar que as coisas não... Não acontecem de forma subliminar, você não vai... Sabe? Mas, você que pensa isso, está cheio de coisa te influenciando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você só não sabe. Porque é subliminar. E às vezes você não acredita. Eu comecei... Eu li um livro sobre isso e tal. E aí, ele incentivava a você usar a maior nota... Andar com a maior nota na carteira. Na época, a maior nota, em questão de valor, era a de 100. E aí, eu me fiz esse desafio. Me fiz esse desafio. Não tinha na época a de 100. E comecei com a de 20. Normalmente, eu, praticamente, andava sempre lá com uns trocados. Uma nota de 2, umas moedas, a nota de 2 toda amassada, assim. Parecia que... Sei lá o que tinha acontecido. Aí, não. Vamos para a de 20, até a de 100. Cara, quando eu coloquei a de 100, eu falei... Nossa, que bacana. Eu estou andando com 100 reais. 100 reais. O que aconteceu? Chegou um tempo... Aqueles 100 reais ficou... Normal. Falei... Pô, mas 100 reais. E se eu colocar 300 reais? Eu fui e comecei a andar com 300 reais. Depois, fui para 500 reais. Depois, fui para 1.000 reais. Hoje, normalmente, eu ando com 2... Entre 2 a 2.500 reais. E aí, o que acontece? Cara, são duas coisas que, para mim, é fantástico nesse sentido. Primeiro, quando eu abro a carteira, aquilo fala o quê? Eu tenho. Eu tenho. Tenho e em abundância. Tenho e em abundância. E assim, é o que eu falo assim, olha... As técnicas, as afirmações, as reprogramações, cara, funciona de forma extraordinária. Extraordinária. Mas nada se compara com uma coisa ali, ó. Uma experiência. Uma coisa que não tem como a sua mente confrontar. Está ali, ó. Está a nota ali. Não tem. A sua mente não... Como é que ela vai falar alguma coisa? Se ela está vendo ali. Ela não questiona, né? Não questiona. Não questiona. Então, abra a carteira. Eu tenho. E segunda coisa que isso me trouxe, cara, que é uma coisa extraordinária. Tem um vídeo... Eu até vou refazer um vídeo onde eu já falo sobre isso. É um vídeo mais antigo. Eu vou fazer um novo onde eu falo sobre isso. Sobre ressignificar o valor do dinheiro. O valor como assim? O que é caro? O que é muito dinheiro? Cara, se você ressignificar isso, nossa, vai ser extraordinário. Ou seja, por exemplo, uma camisa, se eu falar uma camisa é 300 reais. O que isso é para você? É caro? É barato? Se você acha caro, isso está longe. Tudo que você acha caro está longe. Então, o que isso trouxe para mim? Ah, falar mil reais, dois mil reais, andar com isso. Isso ressignificou porque, tipo assim, se eu ando na carteira, é um valor que é pouco. Certo? Exatamente. Então, a minha mente entendeu como isso não é um valor, não é nada de outro mundo. Ah, andar com dois mil reais, não é nada de outro mundo. É extremamente normal. O que isso faz? Hoje, eu, o Misael Gamonal, a gente conversa, e a gente até já falou sobre isso, que daqui a algum tempo a gente vai criar uma coisa nossa. Vai ser uma coisa extraordinária. E a gente fala em milhões. Por que a gente fala em milhões? Porque a gente ressignificou. Se fosse antigamente, talvez a gente falaria, vamos supor, há um tempo atrás, talvez a gente falaria assim, nossa, será que dá para a gente fazer 100 mil com esse negócio aqui? Por quê? 100 mil estava ancorado com muito dinheiro. Hoje a gente fala de milhão, 3 milhões, 10 milhões, porque se for 100 mil, vai estar ruim. Concorda? Por quê? Por essa ancoragem, por essa ressignificação. E isso, para mim, esse exercício do andar com dinheiro na carteira, foi uma coisa que influenciou, e muito, para essa mudança de percepção no valor do dinheiro. Antes de terminar esse vídeo, quero te fazer uma pergunta. Esse vídeo foi útil para você? Ele te ajudou de alguma forma? Se a resposta é sim, agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Você sabia que é possível você ganhar dinheiro com esse vídeo? Exatamente isso. Não só com esse vídeo, mas com todos os outros vídeos que tem aqui no meu canal. Exatamente isso. Você pode fazer uma renda extra ou até uma renda principal divulgando os meus vídeos. Tem pessoas fazendo 100 reais por mês, outras fazendo 300 reais, outras fazendo mil reais, e tem pessoas que fazem mais de 4 mil reais por mês divulgando os meus vídeos. Exatamente isso. Isso faz sentido para você? E olha só, essas pessoas que fazem isso, elas fazem no tempo livre, tá? De uma a duas horas por dia. Então, não é necessário, às vezes, largar um emprego, ou deixar de fazer tudo para fazer isso. Não. E elas fazem isso sendo completamente iniciantes no que diz respeito a divulgações relacionadas à internet. Então, você não precisa ter nenhum conhecimento técnico específico. Eu tenho toda uma equipe que te ajuda com isso. Isso faz sentido para você? Fazer uma renda extra ou até uma renda principal, né? Dependendo do valor que você quer ganhar, divulgando os meus vídeos? Se isso faz sentido, clica no primeiro link aqui da descrição e conheça o Mensageiro Próspero. Você participando desse programa, você tem o direito de usar os meus vídeos para fazer uma renda extra ou até uma renda principal na internet. Clica no link aqui da descrição para saber mais.